já aproveitar o ensejo para colocar isso eu tenho ouvido um mundo as pessoas não conseguem uma receita, as pessoas não conseguem uma orientação as pessoas têm reclamado com relação a questão da falta de alguns medicamentos, esse período agora de estiagem, de inverno que está chegando, pessoas com problema de asma de problemas respiratórios seríssimos com relação a isso outra questão que eu coloquei ontem Donizete, uma parte aqui só ia falar outra coisa é que o senhor está na TV Câmara? não, Donizete, um minuto um minuto, Donizete o senhor está na TV Câmara, pare de colocar a mão na máscara, nós não podemos colocar a mão na máscara, é aqui, só aqui, ó, aqui você contamina a máscara e é o maior exemplo tá bom, obrigado, vereadora Bom, senhor presidente, eram essas colocações que eu queria fazer eu gostaria de que o vereador Pérez feita as colocações pela vereadora Iara e pelo por mim também eu vi que o o líder da prefeita na Câmara se manifestou também inclusive favoravelmente que realmente existe uma desarticulação nas unidades básicas eu gostaria que o vereador pudesse manifestar no sentido de ter um parecer técnico do executivo dos setores de saúde eu gostaria, por exemplo, de saber quais são quais são as doenças dessas doenças crônicas que são priorizadas já dentro das unidades básicas de saúde para atendimento até para saber que não é só esta mas quais outras também para a gente ter uma visão mais ampliada dessa questão eu ficaria muito à vontade para votar favoravelmente sabendo quais todas elas são prioritárias quais são as prioritárias talvez o vereador autor do projeto de lei o Pérez talvez soubesse nos responder com relação a isso se ele não souber seria importante que nós soubéssemos quais são as pessoas que têm alguma morbidade que têm que têm um trabalho que têm um trabalho nas unidades básicas de saúde de acompanhamento das suas doenças quais são quais são as que são prioridade para a gente ter uma ideia melhor e consequentemente formar uma opinião melhor com relação a isso é isso senhor presidente obrigada da vereador vereador eu estou deixando os vereadores à vontade para comentar porque é saudável isso mas só para esclarecer para quem está nos assistindo aqui talvez fique um pouco confuso esse projeto ele entrou bem antes da da covid bem antes disso tudo que está acontecendo o parecer de justiça da comissão de justiça ele é favorável para o projeto vereador o senhor o seu tempo está encerrado eu sei do meu tempo vou vereador eu sei do meu tempo vereador ok vereador João você diz no que no tempo obrigado vereador João e após o vereador Luiz Santos quer uma parte ele está inscrito até para fazer uma parte com o senhor tá então é o parecer é favorável tá então quer dizer que os vereadores podem fazer lei nesse sentido como eu já falei repito isso daqui foi uma um asseio da própria população e como nós somos somos o representante da população nesse sentido nós precisamos apresentar esses projetos se forem constitucionais né deixar bem claro isso né não podemos ficar fazendo contando mentira para os outros aí fingindo que vai fazer uma coisa e não pode fazer esse projeto é constitucional é por isso que ele veio ao plenário tá entendo a preocupação da vereadora Iara do vereador João com certeza é o vereador João questionou se quantas quantas morbidades quantos tipos de atendimento preferencial tem na cidade eu tentei fazer uma pesquisa aqui agora porque não fiz essa pesquisa né não consegui levantar rapidamente tá inclusive eu tava pedindo agora pra minha assessoria o parecer da comissão de saúde nesse 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 projeto pra ver se tinha alguma coisa também mas a princípio eu não sei não sei quantas morbidades são e entendo perfeitamente a preocupação de vossas excelências entendo que que é pode ocasionar algum problema futuro né ou não ou não por isso que o plenário é soberano nesse sentido dos votos né de decidir se isso vai virar lei ou não eu não tenho problema algum com com o ego vocês sabem disso se a lei for aprovada ou não né estou aqui pra representar a vontade das pessoas da sociedade organizada é e claro que acho saudável esse debate é acredito que nós poderíamos fazer nesse sentido de de sanar as dúvidas do vereador João por exemplo fazer um levantamento dessas morbidades do que que tem de atendimento preferencial na saúde hoje né fazer uma solicitação pra um ofício pra própria secretaria de saúde pra ver o que que eles acham desse entendimento eu estou eu estou e sou sempre aberto a fazer discussões mais amplas tá só queria deixar isso bem claro é isso mesmo se você me permite uma parte só pra poder fechar acho que tem mais vereador querendo falar ser constitucional quer dizer necessariamente que nós temos que aprovar o projeto ele é constitucional é um estágio agora eu falo da parte de apresentar né vereador João da parte de apresentar me compete apresentar se for sim mas eu vejo essa flexibilidade sua como uma coisa extremamente positiva e democrática tá de que nós pudéssemos ter esse levantamento realmente dessa quem são as prioridades no atendimento nas unidades básicas de saúde né até pra gente fazer uma leitura melhor eu ficaria mais mais à vontade pra poder votar esse projeto tendo esse conhecimento com certeza tá bom vereador Péricles só chegou um parecer ok só pra eu falar que o a comissão de saúde pública né dessa casa ela não se opõe a tramitação dessa matéria foi isso que é isso que está escrito na no parecer da comissão de saúde tá tá a parte o presidente Dini queria falar quem queria falar não não é como gente gente tá à vontade quem quiser falar fica à vontade tá não tem inscritos aqui tem um eu tô inscrito vereador Luiz Santos Anselmo Neto e Fernanda Garcia me inscreve também então Dini só levantar a mãozinha vereador Dini é é vereador Péricles como existe como existe alguns dados pra serem levantados e o senhor mesmo comentou que pode ser levantado o senhor não quer tirar por uma sessão e já volta na próxima com os dados solicitados pelo vereador João Donizete eu não vejo problema presidente eu não tenho problema nenhum aí sabe o que nós podemos fazer a nossa pauta está extensa se o senhor puder fazer essa retirada por uma sessão trazer as informações e eu já coloco na próxima sessão como o primeiro projeto a ser votado eu não tenho problema nenhum presidente eu só tenho uma pergunta para o Péricles posso fazer presidente pode claro então vereador Péricles eu entendendo aqui olhando o projeto de lei eu entendi que vossa excelência está pedindo que essas pessoas tenham atendimento preferencial nos diversos setores não nas consultas em si não é que elas vão ter consultas passadas na frente dos demais enfermidades porque aqui o parágrafo único fala atendimento preferencial consiste no direito de utilização das filas de atendimento preferencial assento nos transportes públicos ou qualquer outro benefício expresso em lei dispostos aos idosos gestantes pessoas com deficiência portadoras do espectro autistas e acompanhantes então quer dizer aprovar esse projeto não vai prejudicar nenhuma outra pessoa não é que essas pessoas vão ter atendimento na policlínica no PA antes das demais é isso que eu estou entendendo isso mesmo vereador é porque acho que a vereador Ariada teve um outro entendimento ela está pensando que vai dar tratamento especial para essas pessoas quando elas forem num PA numa UPH não é isso não vai passar ninguém na frente para ser atendido é para não ficar em fila é isso mesmo tá certo eu queria ter essa dúvida obrigado o encaminhamento do senhor o senhor quer colocar em votação ou o senhor quer tirar por uma sessão para a gente levantar somente eu acho que assim presidente eu acho que assim quando gera dúvida principalmente por não estarmos presencialmente no plenário fica difícil de ter esse bate bola rápido como por exemplo eu e o Selma tivemos aqui mas eu posso retirar sem problema aí eu trago eu trago dados de quais são as o que que tem hoje de atendimento prioritário prioritário na cidade né e na próxima sessão a gente volta de novo se aí todo mundo vai ter acesso ao ao projeto todos os todos as as os preferenciais que existem na cidade daí eu acho que fica mais fácil de debater ok os vereadores que concordam com a retirada por uma sessão do vereador permaneçam como estão os contrários se manifestem está retirado por uma sessão obrigado vereador Pericles votação única o projeto de decreto legislativo número 9 só um minutinho projeto de decreto legislativo número 9 2020 o vereador do supicínio dispõe sobre a concessão de medalha de média esportiva o Newton Correia da Costa Junior ao senhor Emerson Martins o Gego em discussão encerrada a votação nós precisamos da votação da mãozinha ou um joinha em votação os vereadores que concordam por favor se manifestem através Luiz Santos Anselmo Neto Hélio Brasileiro Fausto Pérez Mário Marti Renan Nenê Silvano França João Donizete Péricles Vanderlei Diogo fica aprovado por unanimidade projeto de decreto legislativo número 2 2020 do vereador Anselmo Rolim Neto concede a senhora Luara Piovan Garcia em discussão pois não vereador Luiz Santos só deixa eu colocar para votar isso daqui vereador é que está em discussão não, não tem os vereadores que concordam por favor se manifestem França Nenê Silvano Mário Marti Ele Brasileiro Luiz Santos João Donizete Renan Santos Anselmo Neto Fausto Pérez Irineu Toledo Hudson Pessini Vitão fica aprovado por unanimidade pastor Luiz Santos por favor vereador presidente eu só gostaria que vossa excelência tomasse um certo cuidado aí com a ordem porque eu levantei a mão eu pedi a parte vossa excelência me facultou a parte mas depois não abriu o microfone e tivemos vereadores vereadoras falado 3, 4 vezes no tema do Pérez é preciso que haja um certo controle para que não haja não fique essa impressão de que alguém está sendo preterido enquanto outros estão sendo beneficiados com um tempo a mais do que haver esse equilíbrio considerando que a sessão virtual ela ela cria algumas restrições e dificuldades aí para nós nos falar é só isso o senhor já havia me permitido a fala dentro do projeto do vereador Pérez no entanto depois eu simplesmente fui esquecido dentro desse propósito mesmo eu apontando apertando a mão e tudo e não houve esse espaço só gostaria que o senhor tomasse um certo cuidado nesse particular para não ficar essa impressão de que alguns estão sendo preteridos enquanto todos estão falando de forma bem ampliada o que não é legal para a questão da equidade aqui na distribuição do tempo eu sou uma colocação peço desculpas peço desculpas pela e vou redobrar a minha atenção ok pastor projeto de decreto legislativo número 15 2020 do vereador Anselmo Rolim Neto dispõe sobre a concessão de título da Sorocabana senhora Giane Pereira de Lima Colasso em votação os colegas que concordam por favor se manifestem presidente não é mais fácil manifestar só os contrários o que o senhor acha pode ser sem problema nenhum pastor é ok farei farei dessa maneira que o senhor está solicitando o microfone aberto fica aprovado discussão única projeto de lei 376 2019 do executivo dispõe sobre a reorganização dos próprios públicos da secretária de educação e da outras providências denominações de centro de educação infantil e escolas municipais vereador João Donizete tem duas e meia duas emendas então está saindo de pauta e retornando às comissões está prejudicado ok projeto de lei 33 de 2020 do executivo dispõe sobre a denominação de José Fatudela Ribeiro uma via pública os vereadores que concordam os vereadores contrários se manifestem fica aprovado projeto de lei 32 2020 do vereador Martinez dispõe sobre Paulo Michelin uma via pública os vereadores contrários se manifestem fica aprovado primeira discussão projeto de lei número 5 de 2020 da vereadora Cíntia de Almeida dispõe sobre a fixação do sistema de transporte coletivo de passageiros de placa cartaz com mensagem ilusiva ao crime de importunação sexual eu acredito que é mesmo a vereadora não estando aqui é um projeto muito importante gostaria da aprovação do mesmo os vereadores em discussão encerrar a discussão os vereadores contrários se manifestem fica aprovado pois não vereador Pericles eu me manifestei aqui antes não era na questão do voto não mas tem que tomar esse cuidado mesmo gente esse projeto ele não fala de quem que é a obrigação se é da prefeitura se é da das empresas tem que tomar esse cuidado aí talvez ele foi discussão única não ele é a primeira discussão né então vou apresentar uma emenda vou deixar isso mais claro nele tá bom ok porque gera custo né Pericles então se for para a prefeitura gera custo não é que gera a empresa também né tem que fazer o cartaz ele volta em segunda a discussão mas ainda hoje não é mas fica prejudicado pela apresentação da emenda vamos pedir a retirada dele então que aí eu não consigo fazer a emenda nesse lado foi aprovado vereador então na segunda discussão eu peço a retirada ah sim sim obrigado doutor ele brasileiro pois não gostaria que constasse na gravação senhor presidente meu voto contrário por 100 constitucional ok com o voto contrário do vereador ele brasileiro vereadora fernanda ele é inconstitucional ou dine só 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 um minutinho ele é inconstitucional vereadora fernanda pode falar enquanto isso não é pronto é só a presença desculpa vereador doutor ele acho que o senhor está enganado ele não é inconstitucional não é presidente eu gostaria de fazer uma observação esse projeto eu já apresentei outros projetos semelhantes né em relação ao disco 180 que é violência contra a mulher eu gostaria de me posicionar eu erguei a mão eu levantei a mão ali na nos participantes só que o senhor não 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 deu espaço para falar e foi para a votação eu gostaria de saber como que vai funcionar eu sei que foi retirado faço a discussão foi aprovada eu sou favorável a esse projeto mas eu gostaria de discutir sobre ele ok na segunda discussão a senhora terá oportunidade vereadora então só para estabelecer então um critério é só levantar a mão no participante enquanto a discussão do projeto que eu terei o direito de falar sim senhora obrigada doutor Hélio o projeto não é inconstitucional doutor Hélio senhor presidente então estou vendo algum equívoco aqui porque o relatório que eu tenho é que tem como inconstitucional então se ele não é inconstitucional e ele vai para a segunda discussão se ele vier como constitucional eu voto a favor então eu só vou só vou me resguardar nesse sentido que eu tenho esse parecer e vou verificar como a gente tem mas o parecer é do meu jurídico eu estou conversando aqui com o meu advogado e como não deu tempo de discussão e a gente vai ter a segunda discussão eu quero deixar claro isso nessa primeira eu voto contra e se eu receber o parecer de constitucionalidade eu voto a favor na segunda ok fica registrado o voto contrário do vereador Hélio Brasileiro votação única projeto de decreto legislativo número 13 2020 do vereador Anselmo Rolim Neto concede título de cidadã Sorocabana ele trouxe uma senhora Maria Lúcia da Silva Araújo em votação os vereadores contrários se manifestem fica aprovado Fernando Martinez o microfone está ligado vereador projeto de decreto legislativo 14 2020 do vereador Anselmo Rolim Neto concede título de cidadão Sorocabana o senhor João Ferreira de Araújo em votação os vereadores contrários se manifestem fica aprovado projeto de decreto legislativo 17 2020 vereador Renan Santos dispõe sobre a concessão de título de cidadão Sorocabana ao senhor Adilson Nunes de Sousa em votação os vereadores contrários se manifestem fica aprovado discussão única projeto de lei 42 2020 do vereador Martinez denomina Raquel senhor presidente essa rua já foi denominada eu peço a retirada desse projeto os vereadores que concordam com a retirada do projeto 42 permanecer como estão os contratos se manifestam fica retirado projeto de lei 43 2020 do vereador Martinez denomina a área aranha alves uma via pública em nossa cidade os vereadores contrários se manifestem fica aprovado projeto de lei 40 2020 do vereador Salma Rolim Neto denomina Maria Onísio de Fátima a uma área pública uma praça em nossa cidade os vereadores contrários se manifestem projeto de lei 38 2020 do executivo denomina a avenida central a via pública em nossa cidade os vereadores contrários se manifestem projetos em segura discussão projeto de lei 268 está prejudicado projeto 336 do vereador Pericles está retirado por uma sessão está prejudicado o projeto da vereadora Cíntia de Almeida o vereador Pericles Regis pede a solicitação da retirada por uma sessão é isso vereador isso aproveitando presidente o do vereador Martinez lá o discussão única 42 o certo não pedia arquivamento em vez de retirada sim foi pedido a retirada foi então não leia-se 4220 o arquivamento o senhor me desculpe obrigado os vereadores concordam com a retificação em vez da retirada com o arquivamento os vereadores contrários se manifestem vereador Fausto Pérez seu presidente o projeto 268 que está prejudicado como o senhor falou eu só quero fazer um complemento deste projeto foi colocado aí que é o dos mais médicos sorocabando que era para atender aí a questão de a gente continuar no município de Sorocaba dessa oportunidade de receber novamente aqueles médicos estrangeiros que trabalharam aqui na cidade de Sorocaba o que eu venho desde 2018 lutando aí para inserir esses médicos novamente na rede de saúde eu sei que a iniciativa do Legislativo é complicada mas conversei com o governo municipal com a prefeita tratamos muito desse assunto e o governo federal abriu uma normativa permitindo que fossem contratados novamente só que infelizmente o que ocorreu aí aqui em Sorocaba demorou-se para enquadrar no sistema porque Sorocaba era uma cidade que não estava na pontuação até a 8 era antes podia contratar e Sorocaba não estava mas depois o governo federal abriu uma janela podendo contratar novamente esses médicos estrangeiros só que demorou e os que estavam em Sorocaba como Marisol Dr. Juan outros médicos que já estavam há 5 anos atendendo a nossa população que já tinham criado afinidade com a comunidade infelizmente não tiveram a oportunidade de ficar aqui na nossa cidade mas entraram no programa e foram para outras cidades a Marisol por exemplo está atendendo em Santos em São Vicente na verdade e outro médico foi para outras cidades mas aqui em Sorocaba nós recebemos recentemente pelo governo federal que abriu um programa para a contratação desses médicos em estrangeiro 13 novos médicos estrangeiros estão fazendo parte agora da rede básica de saúde então a gente recebe ele com muito carinho parabeniza que sejam bem-vindos a nossa cidade de Sorocaba são novos médicos que vão criar sintonia com a nossa população que fazem um atendimento humanitário eu respeito muito o trabalho de todos os médicos de Sorocaba mas a gente sabe da importância que foi num período a permanência desses médicos aqui dentro de um programa específico para atender a nossa população pela falta de médico principalmente nas periferias nos bairros mais carentes mais simples em Sorocaba tem muitos médicos que não iam atender lá e esses aí estavam atendendo a nossa população com muito carinho com muita humanidade acima de tudo então eu já vou abrir uma questão um espaço para o vereador Vitão não dá para abrir porque o projeto ele já foi já foi lido eu abri uma sessão o professor não deu oportunidade para me falar eu estava aqui com a mãozinha chamando aí e não me chamou vereador o projeto está prejudicado ele não entra em discussão vereador o projeto está prejudicado ele não entra em discussão não entendi isso sem problema então não vai abrir a discussão perdoe vereador Vitão depois o senhor pede uma fala em outra oportunidade só que eu não posso deixar de acrescentar uma fala aqui porque é uma luta de muito tempo a gente reconhece e a população de Sorocaba reconhece o atendimento que esses médicos deram para eles aqui durante o período que ficou agora estão vindo novos médicos é uma tristeza grande porque quem estava aqui criou uma afinidade muito grande com o município muito grande com a comunidade e eles não tiveram essa oportunidade eu fiz a minha parte eu lutei fiz reunião com o executivo tentamos de todas as formas que eles ficassem aqui no nosso município infelizmente não deu certo mas eles estão amparados também por outros programas de outras cidades mas dizer que na hora da necessidade na hora que o calo aperte é virador Vitão teve que recorrer e trazer esse pessoal que realmente vai atender a população nossa e não vai ficar sem um atendimento dos médicos então agradeço a atenção e que sejam bem-vindos esses novos médicos que Sorocaba acolham ele com todo o carinho que eles merecem tá bom? Obrigado Obrigado, obrigado, Fausto vereador Luiz Sérgio o senhor pediu a parte mas não tem a parte porque o projeto não está em discussão vereador então eu ouvi a sua manifestação mas infelizmente não tem a parte é porque não está em discussão o vereador Vitão o senhor tem uma questão de ordem não é para discutir o projeto vereador porque eu já não deixei não é regimental a fala do vereador Luiz Santos o senhor tem uma questão de ordem qual que é? Não, vereador Dino só ia elogiar o Fausto elogiar o que os médicos fizeram por Sorocaba aqui dar os parabéns eles nos procuraram também a gente fez reunião com o executivo vossa excelência na época deixou eles usar o plenário e eles atenderam muito bem na periferia dizer que é um pecado eles ter que ir para outra cidade e não poder atender aqui que eles já tem afinidade com o povo só queria ser breve e dar os parabéns para o colega Fausto também e até para você mesmo presidente que deixou eles usarem a palavra aqui na nossa tribuna porque eles atenderam muito bem aqueles que mais necessitam na periferia da cidade os médicos que estavam aqui parabéns parabéns também pela luta viu vereador obrigado Dino vereador Luiz Santos alguma observação vereador só para a gente não discutir não rapidinho é só fazer menção faltou o vereador Fausto espero fazer essa menção que eles voltariam agora sem estarem no regime de semi-escravidão de exploração do país de Cuba que levavam os recursos e o governo federal o governo Bolsonaro foi quem os libertou dando condição deles de viver dignamente aqui sem serem espoliados como era antigamente quando trabalhavam no projeto feito anteriormente é parabenizar também o governo federal por isso na condição de libertação que deu a esses profissionais para que eles vivessem dignamente em nosso país obrigado 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 pastor projeto em primeira discussão projeto de lei 273-2019 da vereadora Cíntia de Almeida dispõe sobre a burocratação da fixação de placas e advertência sobre a exploração do trabalho infantil nos cemitérios públicos e particulares e feiras livres do município de Sorocaba em discussão encerrada a discussão eu sou a favor da aprovação também deste projeto os vereadores que são contrários ao projeto por favor se manifestem fica aprovado projeto de lei 234 do vereador Rodrigo Maganhato garante prioridade de encaminhamento a vaga de emprego e de cursos profissionalizantes das mulheres que tenham sido vítimas de doenças de violência domésticas foi para a Oitiva voltou da Oitiva e é inconstitucional em discussão vereador é questão de ordem ou é para discutir senão eu prefiro que o senhor coloque a mãozinha como a vereadora Fernanda colocou vereador Iara bom é questão de ordem então vamos lá vereadora a senhora vai ter a palavra já e o autor já está ligado qual que é a questão de ordem vereador eu senhor presidente só para é uma questão só de preciosismo o projeto de lei da vereadora Cintia de Almeida que foi aprovado não é um projeto é o substitutivo só para só para a ciência eu acho que é importante né tá bom o projeto dela aqui que trata sobre obrigatoriedade é o substitutivo vereador é o substitutivo o senhor tem razão desculpe só para não é bom o senhor tem razão passou o seu preciosismo e colaborou muito com a gente Cintia presidente bom dia bom dia a todos os colegas vereadores todos que nos assistem pela TV Câmara ou pela internet esse projeto a gente está discutindo hoje na verdade o parecer dele então ele teve o parecer teve o risco de iniciativa e só para a população entender a gente encaminhou ele para a prefeitura para que a prefeitura pudesse aceitar esse projeto então a prefeitura a população de casa entender ela redige um projeto igual semelhante e manda aí pela prefeitura para que os vereadores possam aprovar as mulheres que são vítimas de violência na sua grande maioria elas até ficam muito tempo isso tem mudado graças ao trabalho de outras ativistas que tem nesse sentido mas muitas dessas mulheres elas continuam com seus maridos até sofrendo agressões porque elas são dependentes financeiramente desses monstros que agridem elas eu acho um absurdo eu acho que deve ser uma dor terrível presidente um filho ver a sua mãe que ama apanhando seja do pai seja de um padraço seja de quem for então não existe posso dizer que não existe perdão para isso entendeu é o negócio que vai marcar aquela pessoa para o resto da vida mas então o que eu sugeri nesse projeto para que essas mulheres elas possam ter direito a um curso de capacitação que a gente tem na UNITEM e aí elas possam ter uma profissão e se tornar então independente financeiramente desses monstros eu encaminhei para a ETIVA e foi a prefeitura não acatou é isso presidente sim senhor vereador Mangá o parecer é contrário presidente a gente não poderia pedir o vereador Martinez está aqui está com o microfone aberto poderia o vereador fazer essa articulação explicar que a intenção única é poder de repente ela elabora talvez às vezes nem chega para a prefeita essas coisas de repente ela pode entender melhor ela sendo mulher eu sei que ela defende é causa da mulher também eu já ouvi discursos dela nesse sentido e daí a gente acaba comendo essas mulheres que sofreram aí essas violências terríveis esses monstros volto a repetir porque são monstros é monstro qualquer homem que agride mulher senhor presidente eu vou pedir a retirada no momento por cinco sessões para que eu possa verificar se ela encampa realmente e explicar pessoalmente até porque mudou o secretário nosso o Flávio saiu entrou o secretário vou conversar com ele tá bom obrigado vereadora Martínez é isso presidente o projeto fica retirado mas eu quero está inscrito ainda a vereadora Fernanda e a vereadora Iara vereadora Fernanda obrigada presidente por garantir minha fala nesse projeto esse projeto ele é importante né quando se traz aí o âmbito da discussão das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar porque se nós tem se comentado muito inclusive nesses momentos de pandemia que nós vivemos em nosso país uma endemia né porque um terço da população sofre violência doméstica e familiar né são as mulheres nós temos vários registros de violência doméstica que tem se aumentado inclusive nesse período de pandemia onde as mulheres estão mais perto do seu agressor a o momento que estão morando muito juntos né tem um processo ali de agressividade muito forte e por isso que ter projetos políticas públicas organizado pelo governo municipal tende aí como construir né elementos para que essas mulheres venham ter mais direitos e condições materiais e psicológicas de enfrentar essa violência doméstica que hoje ainda é muito invisibilidade tem uma invisibilidade né por mais que haja vários projetos entrevistas as pessoas não encaram isso como um caso de extrema importância nós temos feminicídios constantemente acontecendo mulheres estão perdendo a vida então esse projeto ele traz uma discussão importante em relação a profissionalização dessas mulheres né e daí nós entramos até num âmbito que eu quero trazer aqui mais para a discussão mesmo para que haja um pensamento somos duas vereadoras apenas né o restante são vereadores mas eu acredito que vocês também possam entender um pouco esse debate da profissionalização mas também a gente trazer um debate das trabalhadoras domésticas né que estão em suas residências que lavam a roupa passam que fazem essa comida que cuidam dos seus filhos que limpa a casa que administra toda a casa ainda trabalha fora algumas mas as que estão em casa e não tem salário que essas trabalhadoras domésticas né em sua casa até um debate nacional que existe desde 1972 que essas mulheres tem um salário né digno aí né que elas recebam um salário tem até uma pesquisadora uma uma escritora a Silvia Federici Federici que ela debate isso do trabalho remunerado trabalho doméstico remunerado então essa discussão eu trago também mais pra 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 que os vereadores né possam aí absorver isso possam ter essa informação que não debate não se trata apenas de ter curso profissionalizante pra essas mulheres mas também identificar o trabalho doméstico como um trabalho de fato né que é realizado por essas mulheres e elas não estão sendo remuneradas há séculos né então esse entra num outro patamar ainda de discussão muito mais amplo que a gente precisa avançar numa sociedade né então esse projeto embora seja inconstitucional eu vejo a importância dele pra vários grupos né de mulheres hoje que não tem aí o apoio que deveria ter inclusive da nossa na nossa cidade de mais cursos de mais ações pra que elas possam sair da violência doméstica desse ciclo da violência doméstica ok vereadora e a área bernardia é eu tenho em mão o senhor presidente vereador manga a resposta da da prefeitura com relação ao seu projeto faço minhas palavras da 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 vereadora fernanda que tem que ter políticas municipais e sim pode ter e tem nós temos muitas políticas municipais de proteção a mulher onde ela é a prioridade botão do pânico a prioridade da guarda municipal salvar aquela mulher do agressor tem que ser atendida com prioridade é uma política municipal que foi implantada vereador manga eu sugeriria e aí a CDT coloca aqui que não conta com a CDTUR que não conta com a disponibilidade de ajuste no local tal como se propõe por ser ausente de informações que qualifica o projeto mencionado não é possível concordar com o seu procedimento o vereador manga faz o projeto o vereador fernanda eu ou qualquer outro vereador e a prefeitura se o espírito do projeto está bem é inconstitucional está bom não é da da alçada da câmara não é do nosso procedimento fazer um projeto como esse mas a ideia é excelente não vejo porque responder dessa forma é uma regulamentação uma regulamentação municipal nós temos o Serein o Centro de Referência da Mulher nós temos a Casa Abrigo nós temos o Botão do Pânico nós temos uma vara específica da violência do nosso então vejo porque no atendimento integral as vítimas de violência sexual inclusive tem aumentado muito e está com o negócio por favor eu tento voltar aqui desculpa desculpa eu estou tentando resolver aqui vereador porque eu fecho o meu microfone e na hora que eu vou abrir ele não abre mais entendeu então estou com o técnico aqui desculpe tá políticas municipais que a Prefeitura pode implantar vamos priorizar que essa mulher para sair da situação de violência ela precisa ter uma renda nós vamos dar prioridade dela para o emprego sim mas não tem nenhum problema na regulamentação municipal disso a ideia é boa é uma política municipal eu aconselharia também o vereador Manga que enviasse isso para apreciação do conselho municipal dos direitos da mulher nós temos inúmeras políticas municipais de proteção da mulher o emprego e renda é uma coisa importantíssima para se sair de uma situação de violência portanto essa seria mais um projeto uma regra para Sorocaba em proteção da mulher vítima de violência como casa-abrigo como serém como botão do pânico como enquadramento na lei Maria da Penha e outros então não vejo nada ao contrário a resposta da Prefeitura desculpe colocar mas é meio ridícula e ela deveria deveria acatar com a política municipal sim e regulamentar o projeto do vereador perdido a parte presidente ok palavra não é primeiro o vereador Péricles rege na sequência o senhor eu estava inscrito lá mas está bom pode falar é só olhar a mãozinha aqui vereador não está a minha estava lá mas está bom o vereador Péricles pede uma parte a mim é isso não 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 já não é com quem está a palavra não a vereadora ela já encerrou é o vereador Péricles agora está em parte com o vereador Manga ah então e o microfone do vereador está aberto o vereador agora está obrigado obrigado deixa eu agradecer a vereadora por ter concordado com esse projeto e só reforçar uma questão Péricles já existe hoje até auxílio psicológico para o agressor então acho que a gente tem que forçar políticas públicas para que ela foi agredida então eu acho que o vereador vai se aberticular muito bem nisso pela experiência que tem aí e agora com essa troca de secretário ele vai conseguir arredondar por favor Péricles vamos lá todo mundo sabe que eu sou um entusiasta da empregabilidade do emprego eu costumo dizer que o emprego é uma ferramenta social que existe então esses assuntos eu trato desde o começo do mandato no dia 9 de setembro de 2019 eu recebi uma resposta da prefeitura já existe esse programa eu fui atrás disso daí lá em setembro de 2019 que já existe esse programa o Serem o Serem ele encaminha para a CDT para o PAT faz uma carta de encaminhamento dessas mulheres essas mulheres elas têm o atendimento prioritário sim no PAT tá bom então isso já é uma política pública na nossa cidade eu não realmente fiquei até surpreso dessa discussão de falar que precisa ter uma lei para isso porque eu acredito que é uma política pública o próprio executivo ele dá as coordenadas não precisa da publicidade porque realmente para a mulher que é agredida ela não quer ter essa visibilidade ela não quer ela não quer ter ela quer ter essa autonomia de trabalho de renda como bem disse o vereador proponente para sair dessa situação com certeza mas não precisa gravar um vídeo para mostrar através de uma lei que ela está sendo beneficiada por isso e política pública muitas vezes não precisa de lei é uma definição do executivo de como vai fazer a vereadora Cintia que não está mais entre nós aqui na Câmara Municipal ela até até debater um pouco desse assunto acho que da primeira vez que começou a falar sobre isso aqui na Câmara Municipal quando foi falar do projeto do vereador e ela confirmou que havia essa política pública sim então a resposta do requerimento veio no dia 9 de setembro de 2019 só para vocês terem acesso gente o requerimento é o número 1781 datado do dia 22 de agosto de 2019 tá então existe política pública para isso é uma preocupação do meu mandato com certeza com essas mulheres infelizmente não terem essa essa autonomia né essa renda acabam ficando algumas presas ao agressor por conta disso mas hoje já existe essa política pública nós precisamos fiscalizar se ela está ocorrendo de fato né mas até o até a data de hoje meu conhecimento tem funcionado sim tá bom vereadores vereadores queria fazer esse posicionamento por conta da lei ser inconstitucional né eu não vi a resposta da prefeitura confesso que não li a resposta da prefeitura mas se já há política pública não há necessidade de lei não é verdade porque já está acontecendo na cidade a prefeitura ela respondeu em outras palavras dizendo que não cabe executar essa lei não teria como viabilizar mas o senhor está falando que já existe o senhor é o grande defensor da questão da empregabilidade é a sua bandeira principal então jamais iria desconfiar da tua palavra então é isso acho que a gente poder esclarecer isso trazer dar publicidade a isso para que essa lei seja cumprida então mas não é lei né vereador não é lei é política pública tá só para deixar isso claro assim as mulheres que tem esse e aonde que a gente acha que já tem isso é só aonde que serém sente referência da mulher a mulher que quiser ela vai até o serém ela tem essa ela consegue ter esse esse acesso prioridade na questão de vaga de emprego na questão dos cursos é isso sim sim tá bom o vereador ele deu o que falar gente qual foi a resposta que a prefeita deu agora para não acolher o seu projeto resumidamente o projeto foi encaminhado a equipe da prefeita que se manifestou contrária aprovação sobre a justificativa de que o projeto não é claro no tocante a forma de preservação da intimidade da vítima vez que ela precisará identificar o atendente do pátio e tem munida de documento que comprove a vitimização exemplo boletim de corrente da prefeitura da prefeitura respondeu assim não dá para fazer porque senão a mulher vai ter que levar então veja só para o Péricles ela responde a prefeitura respondeu que já tem 2019 virador 2019 e agora está dizendo que tem dificuldade de colocar em prática o projeto porque como que vai fazer tem que ter alguma coisa que prove que ela foi vítima de violência então não tem então deram uma resposta para o senhor que não condiz com essa resposta aqui então é só para dirimir essa dúvida eu gostaria que a vereadora entrasse nessa discussão que é muito a vereadora Fernanda também por gentileza porque para uma mulher que é agredida não é muito não é tão simples gente eu não sou mulher não posso falar em nome das mulheres assim mas uma mulher que é agredida ela se dá com um boletim de ocorrência num pátio para falar ah eu sou agredida mas ela está falando isso mas ela está falando isso na resposta isso não faz sentido essa mulher ela está falando na resposta para o senhor ela deu uma resposta que já existe e para ele ele está dizendo que é difícil mas não é através não é através do pátio vereador Linel eu sei mas a boa excelência falou que ela respondeu a boa excelência disse que a política pública da prefeitura encaminha já para o pátio etc e tal o projeto do vereador Manga ele diz que o encaminhamento apaga vereador Linel com o respeito que eu tenho pelo senhor pelo vereador Péricles e por todos os colegas dessa casa o nosso tempo se notou a discussão continua na próxima sessão claro obrigado por todos muito obrigado mais uma vez e declaro assim encerrada a nossa sessão ordinária muito obrigado a todos se eu soubesse eu ia pedir mais 15 minutos infelizmente se desgotou muito obrigado senhores colegas vereadores continuam em discussão um abraço a todos e muito obrigado a próxima sessão presidente o senhor pode falar temos agora temos agora o pinga-fogo tem algum colega inscrito ninguém está inscrito aqui no pinga-fogo então fica encerrada a sessão muito obrigado senhores colegas vereadores e vereadoras oi Linel pois não vossa excelência poderia divulgar a data da próxima sessão dia 10 de junho segunda quarta-feira de junho ok um abraço a todos um abraço vamos lá tchau